Música A TV Belo Jardim veio cobrir a primeira edição da festa de Halloween do Bar Observatório Pub Ele existe há menos de um ano aqui na cidade e já se tornou o bar mais descolado entre os jovens do município Vamos agora conferir o que está rolando dentro do local Eu gostaria de saber, Paulo, qual é o motivo de ter uma festa de Halloween em Belo Jardim? Olha, a expectativa nossa justamente é essa Todo ano em Belo Jardim deveria ter uma festa temática Para não ficar só aquela questão dos bailes de carnavais Porque o Halloween justamente é no dia 31 de outubro Mas devido ao Enem e esse ano a gente teve que retardar mais essa data E assim, houve outros eventos e a gente foi de ano a ano até a data de hoje, de 19 de novembro Mas a ideia realmente é essa Trazer essa questão cultural, essa questão de harmonia com as pessoas Porque é uma festa interessante, uma festa misteriosa Onde as pessoas liberam suas fantasias, se soltam mais Essa questão da magia da noite Então essa festa que eu estou trazendo para Belo Jardim hoje é justamente isso Trazer para as pessoas algo que aqui ainda não teve Que eu trouxe para a festa a questão dos gogoboys, gogoguels, o bartender E essa questão das pessoas realmente virem para cá Porque daqui a pouco a gente vai ter a festa dark Ou seja, escondidão total onde as pessoas vão liberar suas fantasias Você pretende fazer mais de uma adição no decorrer dos próximos anos? Sim, a expectativa está sendo muito boa essa festa E eu espero da próxima vez também a gente ter uma divulgação mais ampla E trazer um público maior Gostaria de saber qual a sua expectativa de ter uma festa de Halloween Belo Jardim? Eu acho uma coisa muito inovadora Porque as pessoas aqui de Belo Jardim não gostam muito o Halloween Mas essa galera mais jovem alternativa Gostam muito dessas coisas, inclusive aqui nesse local Que é um local muito alternativo, que atende todos os tipos de estilos No caso, o que tu motivou a vir para uma festa dessa? Porque minhas mãos estão tudo ali, vim dar close, mostrar uma pele No caso, tu veio para se divertir, para ficar com alguém? E para me divertir dançar muito com as minhas amigas Elas são pesadas Legal, mas no caso, tu já achou alguém interessante aqui na festa ou não? Não, eu vim só para curtir mesmo hoje Eu não estou à procura de ninguém não, é Na festa de Halloween do Observatório pode ser escolhido duas fantasias A mais original e a mais sexy Natália, você poderia falar um pouco da sua fantasia? Qual o nome dela e o motivo? A minha fantasia representa uma sereia Porque eu tenho um blog chamado Virei Sereia Aí eu estou interpretando o meu personagem do blog No caso, Natália, você já realmente se vestiu querendo ganhar o prêmio? Claro que sim, quer ganhar, né? Mas você acha, dentro do pessoal que está aqui, que você tem um potencial de chance de chegar a ganhar o prêmio? Acho que sim, mas muita gente veio bem fantasiada assim, bem elaborada a fantasia E talvez, né? Não sei Você poderia falar um pouco mais do seu blog, especificamente? Foi o que motivou você a ter o blog? Eu sempre gostei de moda, tendência, dessa vida fashion E eu sempre fui apaixonada pela questão de praia, dessa vibe sereia Então, meio que eu juntei o útil ao agradável Uma coisa que eu sempre vivi junto com o blog E daí surgiu o blog Virei Sereia Há quanto tempo que você tem um blog? Esse blog, menos de um ano Mas de blog, acho que mais de quatro anos Gostaria de saber, qual que foi o reto de bom merecimento que o senhor faz parte? Hoje a gente faz parte do grupo Anjo do Resgado Está fundado no Cibelo Jardim há dois anos E para todos, como já viram Todos os eventos estão contratando a gente É o único grupo que hoje é legalizado dentro de Bela Jardim De acordo com a lei e com o Sindicato de Bombeiros Civis do Pernambuco A questão de lei Além de que estipula que é obrigatório ter bombeiros civis em eventos públicos Aberto e fechados Tem uma limitação de importar de pessoas para ter o trabalho de vocês? A lei hoje obriga Tanto ter em eventos como as empresas também Muitas empresas hoje dentro de Bela Jardim Elas não querem cumprir essa lei É tanto que para a semana Ou talvez para o ano A gente está indo a Recife para procurar uma fiscalização Hoje a lei é no evento A partir de 200 pessoas Já é obrigatório ter um bombeiro E sucessivamente De acordo com o que vai aumentando Aumenta mais um bombeiro Eu gostaria que vocês falassem um pouco da fantasia de vocês Qual a fantasia que você está usando Essa personagem Vamos poder falar um pouco Bom Nossa inspiração de hoje É uma coisa meio gladiadora Pós medieval Morta Ressuscitou É uma coisa meio louca Cheia de informações Não tem uma coisa específica Uma farinha toda rasgada Senha de coisas Bem apocalípticamente Representando o fim do mundo Em uma nova era De demorar quem Bela Jardim No caso Faz muito tempo que você tem esse personagem E no caso Como é que você está indo para participar de Halloween? Bem São seis anos que eu trabalho Não trabalho na verdade É um hobby É uma diversão Então Drag é uma construção A gente começa meio que por diversão E cada vez vai querendo Dar aquela melhoradinha Mas de uns dois anos para cá É que minha drag tem tido uma evolução maior E a gente sempre tem um nome Meu nome é Claudio Dinamite Uma explosão de prazer Sabe meu bem Porque a gente abala E assim Nosso lema é diversão Alegria A gente quer fazer do interior Uma coisa mais alegre Trazer aquelas coisas Que a gente só tem na capital Se divertir Se jogar Quem Bela Jardim Conta a minha No caso Falar com a sua fantasia O que motivou você a vir fantasiado Para essa festa Então essa fantasia Foi inspirada nos pântalos Mais podres Mais sujos Que você puder imaginar A fonte de inspiração particular Então quando jogada Com muito verde Para lembrar o lodo Muito marrom O resto De tudo que você imaginar Tem aqui de tudo Um pouco Tem nesse pântalo Mas o caso Essa fantasia Foi especificamente A festa da Halloween Ou você já Usou ela em outros eventos Não Ela foi feita especialmente Para o momento de hoje Que na realidade Foi coisa Uma hora Eu tenho que ser uma coisa rápida Que deve ser feito Então a ideia veio Eu falei É isso E foi isso Eu tenho que ser Transcrição e Legendas por Quintena Coelho